Já pelo grupo C, Sapucaia, jogando de uniforme branco e laranja, venceu Paraty por 6 a 3 em casa e renasceu na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. A vitória foi diante da torcida no ginásio Durval Vieira, no distrito de Anta. Com o resultado, Sapucaia deixou a lanterna do grupo e vai para a última rodada dependendo das próprias forças para se classificar. Paraty terminou a participação na primeira fase dentro da zona de classificação, por enquanto, mas vai precisar torcer por uma combinação de resultados para avançar. Amanhã também tem jogo, veja aqui comigo então no telão quais partidas serão realizadas. A gente começa com o grupo A, nona rodada, Piraí recebendo o Quartiz, no centro de eventos de Piraí. A outra partida a gente tem também pelo grupo A, nona rodada, Itatiaia recebendo o Partido Alferes, esse jogo no ginásio do Colégio Municipal Annelisa Lisboa Grégory, no bairro Campo Alegre. E a terceira partida desse domingão já é para o grupo C, nona rodada também, Paulo de Fronten recebendo Angra dos Reis, o jogo no ginásio Municipal Iraci e Gaiara, em Paulo de Fronten. Lembrando que todas as partidas começando às 11 da manhã e com torcida única do time mandante. E aí lá no GE você encontra todos os detalhes, artilharia, classificação, próximos jogos, então corre lá para ficar por dentro.